Música Durante todos esses 20 anos, como desenhista e professora de desenho artístico, alguém sempre me pergunta se é necessário o perdão para aprender a desenhar. Não necessariamente, porque desenhar é uma habilidade como qualquer outra que necessita de treino e observação, que com estudo e prática, a pessoa poderá produzir desenhos tão bons quanto aqueles que já possuem essa habilidade. E se você nunca desenhou na vida, mas sempre teve a vontade de aprender, então hoje é a sua chance de fazer o seu primeiro desenho. Essa aula foi feita especialmente para você que adora desenhar, ou você que quer aprender a desenhar e se transformar em um desenhista real. Podendo num futuro breve, transformar o que era um hobby em uma profissão. Ou quem sabe, conquistando mais uma renda extra, ou melhor, sua renda principal. O que será muito bom, podendo organizar seu próprio horário de trabalho e empolgado com mais uma nova criação artística. Sobrando assim, mais tempo para outras atividades que você gostaria de fazer e principalmente ter mais tempo para sua família e seus amigos. Nessa aula, vou demonstrar em apenas 3 passos, como é possível desenhar o que quiser de forma bem simples. Sei que alguns de vocês que me assistem agora, poderá ser sua primeira experiência com desenho artístico. Mas esta é a minha oportunidade de provar que não precisa ter dom para aprender a desenhar. Aprender a criar o seu primeiro expulso. Acabei falando tanto e nem me apresentei. Eu sou Leida Nogueira. Sou desenhista, artista plástica, ilustradora e professora de desenho artístico. Agora, vou mostrar para você como desenhar não é tão complexo ou impossível como você imaginava. Se você começar a observar a luz e a sombra sobre os elementos que estão ao seu redor e passar isso para o papel, verá que desenhar é mais prático do que um mero dom. E se você consegue fazer uma linha reta, uma curva, uma circunferência, acredite, você pode aprender a desenhar. Pois todo o desenho começa com esses traços de linhas que vai compondo o esboço e aperfeiçoando este esboço, vai se transformando em uma arte final. Pensando nisso, quero ensinar a você a traçar esboços seguindo apenas três passos, que são os seguintes. Passo 1. Traçar repetidamente retas, curvas e circunferências de formas livres, para que seus traços fiquem mais suaves, firmes e contínuos. Passo 2. Usando o traçado de linhas, curvas, retas e circulares, você poderá construir o seu esboço, que funcionará como um esqueleto para um desenho mais elaborado. E passo 3. Quando o seu esboço concluir suas ideias, então apague as linhas que não servem e finalize valorizando as linhas com riscos mais firmes, transformando o seu esboço em um desenho definitivo. Pegue um lápis e um papel, deixe todas as distrações de lado e foque nessa aula, que você vai ver que como desenhar passo a passo pode ser mais simples do que você imaginava. Agora, assiste essa aula! Pegue um lápis ou uma lapiseira, uma borracha e um papel, de preferência sulfite, desses que usa para impressão. E vamos trabalhar um desenho muito, muito simples, que seria um círculo. Se você quer ter acesso a esse curso mencionado aqui no vídeo, ou em qualquer vídeo aqui do canal, ou simplesmente continuar assistindo esse vídeo, é só você vir aqui na descrição do vídeo, clicar aqui em mostrar mais, e aqui está o link, ele vai estar sempre aqui, o link para você acessar o curso, ou continuar assistindo o vídeo. E aqui também você pode ver uma pequena descrição do que contém o curso. Então, clicando aqui, ou aqui embaixo, você vai ter acesso a página de venda do curso, ou vai continuar assistindo o restante do vídeo. Ok? Obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho